Esse vídeo eu não quero nem ver o que vai dar, não quero nem ver. Gente, eu tô muito feia, tô parecendo louca, olha isso. Eu lavei meu cabelo, secou naturalmente, aí fica assim, ó. Oi, pessoal, minha cara de louca aqui, tudo bom? Oi, pessoal! Hoje eu tô que nem louca aqui com o Vitor. Nossa, a gente vai gravar um vídeo muito legal. Primeiramente, não liguei meu cabelo, gente, que eu lavei. Aí eu deixei secar naturalmente, não fiz nada, aí tá essa coisa aqui. Mas eu vou prender ele, que hoje a gente vai gravar o vídeo marido maquiando. Geralmente é namorado maquiando, mas como a gente já casou no civil, vai. Então, aqui ó, eu peguei todos os pincéis. Vai ser assim, gente, eu não vou falar o que que é. É, eu vou só dar as maquiagens pra ele, ó. Esse negócio aqui, deixa eu mostrar. Isso, amor, mostra. Esse negócio aqui, que eu também não sei o que é. Então, tipo assim, eu nem vou falar a ordem, eu só vou falar e ele vai pegar e vai fazer o que ele achar que é. Esse aqui é pó, porque tá escrito pó. O pó, esse aqui vai passar na cara. E o baby, o que vai passar na cara, amor? Nossa, vários negócios iguais aqui, ó. Rímio. Nossa. Mas não, não tá pegando. Não sei o que, nem fala o que tá pegando, então, né? É o colorido. Esse aqui. Aqui, tem até pomada aqui. Será que é de cara essa pomada também? Minha pomada do braço, que eu tenho legítimo. Inclusive, eu vou usar... Essas coisas aqui, também não faço a mínima ideia. Delineador, gente. Esse negócio aqui. Essa daí é igual àquela, mas eu não uso essa, porque essa é ruim. Tá, então deixa só o que vai usar. Não, nem tem muita coisa, né? Então... Tem pouca coisa, gente. Não, acho que dá pra... Ah, tem mais uma coisa aqui. É rosa? E tem uma coisa rosa aqui, né? Nossa, tudo bem. Então, vamos começar, né? Ai, gente. Não sei o que vai acontecer aqui. Ó, eu não vou falar a ordem. Você vai achar o que você deve colocar primeiro, mas sempre me vê o maquiando. Você sabe a primeira coisa que deve passar? Ah... Que eu fico com cara de fantasma. Sim. Quando ele fala que eu passo... Acho que é isso aqui, né? Ela passa um cremezinho na cara. Um hidratante, assim. Eu poderia parar de passar pomadinha. A gente pode chegar com a câmera agora um pouco mais perto, pra... Tá uma bagunça aqui em casa, mas vai dar certo. Vira aí. Mas as meninas têm que ver, então você tem que virar. Você tem que virar. Fica aqui na minha frente. Eu só falei pra ele não deixar cair na minha roupa. Eu comprei essa blusa hoje, gente. Vai estar no vlog pra vocês, inclusive. Não sei se o vlog vai sair antes ou depois disso, mas... A gente vai sair antes. Não sei. Será que eu... Não, você passa na cara. Você faz assim, né? Ele vai fazer que nem eu faço. Cuidado, amor, pra não cair na minha roupa. Só não deixa cair na minha roupa. Ai, cuidado. Eu não sei se ela passa no queixo também. No bigode. Que que seja. Ai, que linda, né? Gostei. A sobrancelha tá horrível. Ah, tem na sobrancelha também. Cadê? O que na sobrancelha? O que você passa na sobrancelha tá incluído nessas coisas aqui? O pincel. Ah, não é com a mão, não? Pincel. Ah, você deve... Ah, tem pincel. Eu te dei a energia mostrar qual pincel que era, mas ele vai manchar os outros, então vai ter que ser assim, né? Se manchar esses pincel da minha irmã... Amor, você não tá aqui? Não dá pra ela, tipo, mostrar um jeito que as meninas possam ver você fazendo? Se eu suger esses pincel da minha irmã, ela vai me bater, porque ela... Nossa, ela tem uma coisa aqui, esses pincéis. Gente, esse negócio aqui, esse creme. Isso. Uma mulher fica parecendo um fantasma, mano, quando passa. Gente, isso daqui é Baby Cream Base. Esse biquinho é ótimo, gente. Aquele lá. Fica com o olho miudinho. O olho miudo? Dá pra ver aí, gente. Já tá dando um aspecto, já, de viva. Minha cara tá branca, né? Só o mundo dando esse fato, né? Mas... Tá. Ele segura na minha cabeça, ele põe a mão assim, ó, e aperta o meu cérebro. Morte, por que você tá com esse óculos na cabeça, gente? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, tá com esse óculos na cabeça. Porque meu look tava calor. Tava calor. Sim, ele não vivo. Que exagero, assim, ele não vivo, né? Ele é desse. Sim, gente. Os lentes, então, é bem difícil andar no sol. Tá muito calor. Você não tá fantasma igual quando você passa. Você passa aqui também, né? Aí, eu não sei, né? Ai, amor. Cuidado. Ele quer fazer igual eu faço. Sempre, pra sair certo, você tem que tá fazendo igual. Tá parecendo um fantasma. Ele vai gastar tudo no meu baby cream. Pelo menos vai ficar bonito. Esperamos, né? Agora sim, ó. Eu acho que não vai ficar tão ruim, gente, a maquiagem. O que ele vai fazer em mim. Amor, vai logo, senão o vídeo vai ficar com 80 minutos. Tá bom. Tá com cara de batata. De bom que aqui a superfície tá maravilhosa. Deixa assim. Deixa assim mesmo, amor. Ele passa a metade da testa e a outra ele deixa, né? Agora... Não passou aqui, ó. Aqui tem que passar. Vamos abrir aqui pra ver. Sério? Você já vai colocar a sua parte? Tudo bem, ele que manda. Não, tô só vendo o que que é. Não, meu bem. Não tem essa dificuldade não. Você faz logo. É a mesma coisa. Será que o outro tá melhor? Não, tem o que ver, né? Pra ver pra que que serve. Puxa, agora é o pó, né? Nossa, que isso, gente? Tá quebrado o pó. Ó. Tem que usar o pincel. Tem outro, não? Qual pincel você vai usar o pó? Esse aqui, esse mais gordinho aqui. Ah não, esse tem rosa aqui, então... Esse é pro rosa, né? Só acho. Então pode ser esse aqui. Esse aqui também é rosa, né? Então acho que é a mesma coisa pra qualquer pó, né? Deve ser. Lembrando que esse é o pincel de blush, galera. O pincel que... Ai, vai cair pó. Glória. Chuva de glória. Não dá pra passar na boca, amor. Era no bigode, né? Gente, aqui em casa não tem iluminador. Eu não uso bronze, iluminador, corretivo, essas coisas. Não uso, então... Não vou correr mais o risco de ficar parecendo um fantasma, talvez? Esse celular do morro... Eu tô gravando esse celular do Vitor hoje, né? Porque o meu tá passando um vídeo. Tá parando de gravar toda hora. Então vai logo. Não vai dar merda. Agora... Minha testa é com umas espinhas aqui. Agora esse rosa aqui, né? Porque... Ele parece... Mostra pra ele. Que é da hora. Será que ele sabe onde é rosa, gente? Será que ele vai achar que é rosa? Cadê o que eu... Esse aqui, não. Cadê? Esse aqui. Acho que é pra o cara ficar meio arrosadinho, né? Ai, gente, olha... Ai, que linda. Amor, que que é isso? Eu tô parecendo aqueles palhaços de circo, tá? Fecha o olho. Deve ser aqui também. É, deve ser. Deve ser. Deve ser aquelas negócios que você faz. Ele tá passando blush no meu olho. Sabia que pra olho existem pincéis pequenos, né? Tá bom. É verdade, né? Não, mas não precisa passar, não, querido. Pronto. Agora... Ele passou até na sobrancelha, galera. Esse aí fala aqui o que que é, né? Hum... Esse é de sobrancelha. Você deve usar o menorzinho aqui, né? Mais fininho. Vou usar esse aqui, ó. Ele acertou o pincel, gente. Primeiro pincel que ele acertou. Tem que ver a cor, né? Você gosta de marronzinho? Vou usar essa daqui, essa daqui. Vou usar essa daqui, ó. Ele vai usar o iluminador que eu uso debaixo da sobrancelha. Que que é isso, vida? Meu Deus. Ah, gostei. Acho que a gente deve aderir a essa nova moda. De passar... O iluminador na sobrancelha. Eu passo ele debaixo da sobrancelha, amorzinho. Mas... Como você hoje quem tá mandando, ele também vai passar. Não vai estragar meu negócio, cutucando? Olha o que ele... Olha o que ele fez. Mano, ele tá batucando. Não faz isso. Vai estragar. Tá, então vamos lá. Não. Não. Depois de errar, você tentou acertar. Mas não deu muito certo. Ainda bem que homens não são mulheres, né? Esse eu... Tá bom, tá bom. Parabéns. Próximo passo. O que que falta? Esse aqui eu já usei. Falta o preto. Ah, esse aqui eu sei onde é. Falta o nome. Fecha o olho. Vai fazer um delinhar do gatinho bonitinho. Faz que nem eu faço a pontinha. Calma. Calma. Ai, amor. Não sei o que eu tô fazendo isso. Meu Deus. Vai ter que subir pra tampar o burro. Vai ter que subir pra tampar o burro. É isso que os mulheres cometem. Pra arrumar. Ai. Ficou melhor que o meu. Nossa. Ficou melhor que quando eu faço. Tá bom, linda? Tá bem. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu ver se tem algum batom dele. Eu juro que eu não quero borrar isso aí, mas tá ficando assim, velho. Tá, amor. Vai. Tentar fazer outro fininho, né? Mas vai ter que ficar igual agora. Exatamente. Tem que ficar igual. Vai ter que desenhar aqui pra ver. Vai. Tá parando de gravar toda hora aqui? Para de tremer o olho. Não tô tremendo o olho. Ai. Tá espetando o meu olho. Tô quase me deixando cego. Esse aqui eu acho que ficou melhor, hein? Ficou melhor, amor. Tô linda. Vamos lá na padaria lá comigo? Volou na padaria comigo? Acho que... Deixa eu ver se é só isso. O que é que ele tá fazendo? Agora... O único que eu não usei ainda. Esse aqui é a seca. O que é que ele tá fazendo? Eu só quero ficar aqui pra mostrar pra vocês. Nossa, olha o teco do grude que saiu. É o de baixo. Como é que faz? O de baixo também passa. Cuidado. Meu Deus. Eu tô sofrendo. Ele mexeu o meu nariz. Eu tenho angunia de passar em rímel em mim? Você fica mexendo o olho. Eu tô passando... Tá arrancando o meu olho. Abre aí. Abre. Você é louco? Vai ferir. Eu vou passar embaixo. Tá bom, tá bom. E agora, pra finalizar... O quê? O batom, né? Eu esqueci de pegar batom. Calma aí, gente. Fazer um negócio bem da hora, hein? Nossa, que batom que você trouxe. Ele trouxe dois. Um vinho e um vermelho. Nem parece batom isso aqui, né? Mas tudo bem, né? Parece um pincel. Pincel. Hum, o cheirinho dele. Você sentiu o cheirinho dele? Uhum. Ah, não. Ele vai fazer... Olá, meu... Meu dente. Amor, se eu aparecer assim na rua, eu vou mudar me prender. Falar que o circo foi aberto. Agora, pra finalizar... Vem aqui, tchutchuco. Não! Não vai sujar. What are you doing? Só pra falar que ele é romântico. Tô pressionando ele aqui. Não, amor, não. Não! Que saco. O que que você tá escrevendo? I, L, Y. Ai, gente, ele tá cansando o meu batom. Ele tá falando que me ama. Pra quem não sabe, I, L, Y. É I, I love you. Sério, gente? Também te amo, amor. Dá um beijo. Agora você vai ter que me dar um beijo. Essa pessoa não pode ser minha esposa. Eu sou sua esposa, dá um beijo. Ele maquia e fala que coisa... Ai! Um beijo. Lindo! É isso, gente. O vídeo com o Victor. Espero que vocês tenham gostado. O Victor tá de férias agora. Então ele pode gravar vídeos comigo, né, bebizão? Nossa, é isso. É, bebizão. Eu encostei meu rosto no céu. E aí, a gente pode gravar vídeos juntos. Então deixa aqui sugestão de vídeo pra gente. E é isso aí, gente. Um beijo. Espero que tenham gostado. Um beijão. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.